Oi, vlog! A gente veio hoje compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da cultura americana na parte de comida. A gente veio num restaurante hoje, sexta-feira, e os restaurantes estão abertos pra parte de fora, então tá bem vazio, porque é sexta de manhã. E a gente vai almoçar num restaurante que tem café da manhã americano o dia inteiro, isso é muito comum aqui. E tem vários tipos de restaurante que tem esses tipos de comida, né? Tem os mais tradicionais, como esse aqui, e tem uns na vibe de fast food, que o que eu indico é o iHop, que é muito bom. Mas eu trouxe vocês aqui pra vocês conhecerem um pouquinho do cardápio, como é que é, e vamos lá. É muito comum os waffles, eles acham muito de gravy, bisque, e muita carne, é bacon, é salsicha, é pesunto. Aqui eles também tem a opção de almoço, mas eu venho aqui quase um café da manhã o dia inteiro. Então, o que você pediu? Eu pedi a conexão franca, que é franca, ovo franco, e ovo franco, e a sua escolha é a carne, então eu escolhi a salsicha. E o que é franco? O franco é como rabanada, é... Você aprendeu! Ovo franco que é assustado em uma carne de amante e de amante, e depois frio, pano frio, nesse caso. Eu pedi um omelete, com bacon, presunto e uns queijo dentro, gostoso de dieta, e o muffin, muffin não, o biscuit, isso aqui não é muffin, é um biscuit. E vem essa harsh brown, que é basicamente uma batata desfiada e fritada, que eu não sabia que vinha, então isso aqui vai ficar de fora. E ele pediu a french toast, que ele pagou, que também vem a harsh brown, half brown, e inclui. O que é isso? Serum. Oh, maple syrup e uns frambles, ali no vento. Se vocês forem em um restaurante de café do manho americano, vá com muita fome, porque na metade do prato você vai estar super cheio. O i-hop, que é um outro, que é mais na Viable Test Food, ele aparenta um pouco menos quantidade, mas você come e você se empanturra, e ele geralmente inclui a comida salgada, do bacon, do ovo e tal, e panqueca. Ou seja, o i-hop é ótimo pra você enfiar o canajaca e sair de uma rolando, mas se você não come nada antes, se você for um pouquinho cheio, você não vai dar conta de comer. E falando em preços, mais ou menos, o meu prato foi 12 dólares, e o meu marido foi uns 11 e pouco, mais de 10% da taxa estadual, um total de 30 dólares, assim, com as bebidas e tal. Lembrando que o meu café, ele é refill, no i-hop também é refill, e é isso. O que vamos agora? Vamos para Funko! A gente vai agora na loja da Funko, que é numa cidade ao norte de Seattle, e eu vou mostrar um pouquinho porque é uma loja, assim, fenomenal de si. Mesmo que você vá comprar nada, vale a pena muito ir, mas o Funko aqui, vocês não sabem, é muito mais barato que no Brasil, muito mais barato que no Brasil. E tem tantos tipos que, nossa, você se pede naquela loja, vocês vão mostrar. E aí E aí E aí E aí Eu não tenho maturidade pra vir nessa loja, eu sempre venho dizendo que eu não vou comprar nada, eu já estou segurando um Funko e eu já estou surtando, vendo os novos que eu quero, muito. Tá bem cheia a loja considerando o Covid, não cheia, mas assim, eu fico sem jeito de gravar e tal, mas não só Funkos é bom de ver nessa loja, como é bolsas e etc, tem muita bolsa bonita. Eu vou colocar o nome da marca que faz. E gente, é uma loja que você surta, é muito boa pra tirar foto e é bom pra você vir com o tempo, porque você perde uma hora aqui fácil só olhando, porque é muita coisa. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto